Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, excelentíssimo senhor embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor Aluísio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, excelentíssimo senhor embaixador Sérgio Danese, secretário-geral das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor professor Marco Aurélio Garcia, assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, excelentíssimo senhor embaixador Gonçalo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, excelentíssimas senhoras embaixadoras, excelentíssimos senhores embaixadores e membros do corpo diplomático acreditados junto ao governo brasileiro, excelentíssimos senhores embaixadores aposentados aqui presentes, excelentíssimos colegas diplomatas, funcionários do serviço exterior, Marisa, que há 50 anos me faz feliz, colegas cuja formatura celebramos hoje e seus familiares, senhoras e senhores, amigos todos. Amanhã do dia 21 de janeiro de 1959, o presidente Juscelino Kubitschek compareceu ao Palácio Itamaraty para pronunciar um discurso que começava assim, Recebo desvanecido a homenagem que ora me prestais. O título de paraninfo da turma de 58 do Instituto Rio Branco é um dos mais honrosos entre os que tenho tido em minha vida de homem público. Com respeito e humildade, permito-me fazer minhas essas palavras de gratidão. Juscelino, durante cujo mandato foram lançadas as bases do desenvolvimento econômico brasileiro, falou aos formandos daquela turma do Rio Branco sobre seu governo, sobre seus sonhos, sobre política externa, sobre o presente e sobre o futuro. Em janeiro de 59, Brasília ainda não tinha sido inaugurada. A maioria dos pais daqueles que hoje se formam sequer havia nascido. Havia todo um Brasil para construir, ou já para consertar, para se desenvolver e para dele cuidar. Foi, portanto, graças aos seus pais, e aos pais deles, contemporâneos de Juscelino, que o país progrediu e se integrou, superou obstáculos e fortaleceu sua unidade, alcançou estabilidade e iniciou sua jornada em direção à inclusão, à redução das desigualdades, à melhor distribuição da riqueza e da renda, à mobilidade e à mais justiça social. Queridos e jovens colegas, em virtude do trabalho das suas famílias e também pelos seus talentos e seus esforços, podem vocês hoje iniciar sua própria jornada como funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, participantes plenos do empenho coletivo na formulação e execução de políticas voltadas para a consecução dos objetivos permanentes do Estado. Representantes da pátria, nas mais diferentes, por vezes distantes, destinações onde o país está presente, terão sempre a certeza, mesmo nas horas em que a saudade bate e machuca, de que vocês contam com o apoio e a confiança de uma retaguarda vigilante e operosa, exigente, mas justa. Lugares e momentos haverá em que as tecnologias novas, as transmissões em tempo real, não vão superar a falta dos nossos ritmos, dos nossos aromas, dos nossos sabores, do nosso jeito brasileiro de ser. É, então, a hora de se inspirar na visão do barão, recorrer aos versos de Vinícius ou à prosa de Guimarães Rosa, com o eventual auxílio dos léxicos, já agora digitais, do mestre Antônio Weiss. A lembrança do Brasil retempera o espírito, reforça a convicção de que mais vale salvar a alma do que ganhar o mundo. E que importa, afinal, buscar a felicidade, sendo útil e construtivo. Passados os 15 anos do início do novo milênio, assistimos com entusiasmo a renovação do papel da diplomacia nas iniciativas em favor de uma ordem internacional que assegure não apenas paz e segurança para todos, mas também a redução das assimetrias entre os países, o pleno exercício, nos cinco continentes, das liberdades públicas e dos direitos de cada um. Assistimos igualmente a desafios ingentes e a obstáculos à primeira vista insuperáveis, que requerem permanente atenção e diligência. Em diferentes partes deste nosso mundo em veloz transformação, suscerem-se crises e conflitos que exigem dos praticantes da arte do possível abnegação e espírito público. Confiança, sinônimo de fé, a principal das virtudes, é quase tudo de que vocês vão precisar ao longo das suas vidas para se realizarem como cidadãos e cidadãs, como brasileiras e brasileiros. Fé nos destinos do país, fé nas instituições democráticas, confiança nos seus colegas do Itamaraty e de outros órgãos da administração que conosco se coordenam para assegurar o cumprimento da missão de representar, de gestionar, de informar. E confiança em vocês mesmos, na sua capacidade de julgar de acordo com a sua consciência, respeitando seus interlocutores e atuando de forma ética, promovendo valores tão fundamentais como a liberdade, matriz dos direitos humanos, em oposição sem trégua ao preconceito e à discriminação de toda sorte. Para que, ao fim da caminhada que hoje se inicia, possam os integrantes da turma Paulo Coe dizer, como o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ter combatido o bom combate, completado a corrida, guardado a fé. Saibam que jamais ninguém se arrependeu de vigiar e orar, agradecer e perdoar, trabalhar e confiar, servir e saber se abster, transpirar e se comedir. A partir de hoje, cabe-lhes a honrosa tarefa de servir a nação como um todo, defender-lhe os direitos, negociar de boa fé a melhoria das condições de acesso aos bens e serviços que produzimos e oferecemos com qualidade e competitividade. Nesta segunda década de século, estão reservadas para um país como o Brasil responsabilidades e deveres condizentes com suas dimensões, sua população, seu produto, sua vocação para o universalismo, sua contribuição para uma ordem internacional mais multilateral e para um multilateralismo mais aberto. Sabemos que os processos de integração criam mais intercâmbio e mais interdependência, concorrendo assim para a formação de uma sociedade mais livre, com mais oportunidades para todos, uma sociedade mais coesa, mais harmoniosa, mais confiante no seu futuro. Sejam sempre gratos àqueles que, pelo exemplo, pela palavra ou pelo conselho, ajudaram na sua formação, apontaram-lhes o caminho dos hábitos e das práticas capazes de facilitar a compreensão da realidade, exercitar o senso comum, descobrir a importância de atender às necessidades básicas, usar o tempo, nossa única riqueza, de maneira virtuosa, especialmente em benefício dos carentes. Assim, de resto, já procederam vocês, ao escolher para patrono da turma, o saudoso professor Paulo Kohl, aqui representados pela senhora Célia Kohl, seus filhos Luan e Mariana. Paulo Kohl semeou entre seus pares e seus discípulos, em suas aulas, seus artigos, suas paixões e devoções, os mais louváveis ideais. Nas palavras da professora Sarah Walker, Paulo Kohl, seu colega e amigo que tão prematuramente nos deixou, iluminou a todos com que quem conviveu, pela sua inteligência aguçada, pela determinação em manter atualizadas suas qualificações profissionais, pela disposição e coragem de abraçar projetos com alto valor social, como da preparação de professores de inglês no estado do Tocantins. Minhas queridas formandas, meus queridos formandos, a carreira diplomática exige dedicação exclusiva, paciência tática e estratégica, sentido de justiça, autodomínio, modéstia, que não se confunde com subserviência, e coragem que nada tem a ver com temeridade. Êxitos diplomáticos quase sempre passam despercebidos, já que o objetivo da diplomacia se constitui em grande medida em forjar parcerias mutuamente benéficas, em aproximar posições, em conciliar ofertas módicas com demandas ambiciosas. A carreira, no entanto, remunera com vantagem, já que permite conhecer novas terras, novos costumes, pessoas novas, com as quais se pode aprender para, com o tempo, ensinar, e, dessa maneira, retribuir o que nos foi proporcionado. Curtam o dia da sua formatura, prestigiada pela presença da senhora chefe de Estado de Governo, chefe ipso facto da nossa diplomacia, em cujo discurso de posse perante o Congresso Nacional, foram traçadas as linhas gerais, não apenas da política externa, a ser executada em seu segundo mandato, mas das políticas públicas a serem desenvolvidas, deixando claro para a diplomacia brasileira o papel a ser desempenhado para coadjuvar os esforços do governo do plano interno, para fazer das relações internacionais do Brasil um instrumento de apoio e impulso a essas políticas, a começar pela política macroeconômica. Ao senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, que é assessora na formulação e execução da política externa, peço vênia para recordar o compromisso assumido por ocasião da solenidade de transmissão de cargo em 2 de janeiro último, no sentido de dar especial atenção aos colegas mais jovens, cuja dedicação entusiasmada sempre foi um dos esteios fundamentais do Itamaraty e sem a qual não teríamos a força de trabalho, o espírito de renovação que nos distingue. Do discurso do embaixador Sérgio Danese, por ocasião da cerimônia em que tomou posse como secretário-geral das Relações Exteriores, permitam-me extrair a referência ao seu empenho para que esta seja uma casa aberta e sensível às opiniões e sugestões do seu corpo de funcionários, procurando contribuir para aperfeiçoar, onde for possível, o nosso marco normativo e legal, os nossos métodos de trabalho e as nossas práticas e rotinas administrativas, a fim de atender da melhor forma as preocupações justificadas dos seus funcionários, em particular os mais jovens, sempre com o intuito de promover a maior adequação possível dos nossos meios aos nossos fins. Honra-nos com o comparecimento a este ato, outras autoridades nacionais e, muito especialmente, seus familiares e amigos, que já não veem a hora de cumprimentá-los e abraçá-los, renovando-lhes os votos de felicidade e de sucesso, manifestando-lhes o justificável orgulho que sentem por sua conquista e pela sua disposição de servir. Corram, então, ou marchem, ou nadem, decididos e decididas, para esse futuro de mais paz e mais segurança, e façam-se merecedores da gratidão, não apenas dos seus filhos e netos, mas também de todos os seus compatriotas, pelos bons ofícios que venham a prestar em prol de um Estado de direito próspero, equitativo e solidário. Muito obrigado.